Minecraft 1.17 Definitivamente, com as novas cavernas e montanhas, o nosso mundo vai mudar bastante. Isso nós já temos certeza. Eu já fiz aqui no canal vários vídeos mostrando pra vocês como que os biomas vão mudar, se as estruturas vão mudar de lugar ou não, como que vai ser a 1.17 e qual o real impacto dela nos nossos mundos. Mas, no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Sim, vocês estão vendo aí o mar do Minecraft 1.16. Lá embaixo a gente tem algumas ravinas cheias de água, né? Mas nós temos uma geografia praticamente igual. É sempre a mesma coisa, tipo, não tem uma variação tão grande. E eu me deparei aqui durante alguns minutos voando em um mar no 1.17. E aí eu tive a seguinte ideia. Que tal a gente fazer um vídeo explorando a nova caverna do Minecraft 1.17 que acabou de chegar nessa última beta do Minecraft Bedrock. E de quebra, ainda comparar o mar antigo com o mar novo do Minecraft 1.17. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar um real. E o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, pra você ter aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo. Porque ela acabou de chegar no mercado. E quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. Estamos aqui na última beta agora. E uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês antes de ligar o Night Vision, né. Além de estar um pouco bugado o carregamento dos chunks, como vocês estão vendo aqui. Mas é de boa, porque trata-se de uma versão beta ainda. Bom, você tá vendo essas luzes dentro da água, né. Lembrando que a água foi modificada nessa última beta. A cor dela pra ficar mais parecida com a do Java, né. Mas essas luzes, galera, são Glow Litching, né. São um dos novos blocos aqui da 1.17, né. Que ilumina. E eu achei bem charmoso. E eu resolvi aqui mostrar pra vocês. Achei uma coisa legal. Mas vamos colocar aqui agora o efeito de Night Vision pra gente ver o oceano. E olha só. Aqui a gente já tem uma formação mais diferenciada. É muito mais quebrada, tá. 1.17, ela vai trazer mais profundidade. Mais irregularidade pros terrenos do nosso mundo. Quando a gente olhar pro mundo, a gente vai ter muito mais buraco, vala, algumas coisas assim. Justamente pra gente poder entrar nas novas cavernas. Por exemplo, isso aqui mesmo é uma coisa muito maluca. Essa geração aqui é uma coisa muito diferenciada. Que bom que eu encontrei isso aqui. Porque fica muito mais claro pra eu mostrar pra vocês. E olha só que legal, cara. Fica aqui do lado, ó. De um navio naufragado. E tem também a caverna. E provavelmente lá embaixo daquela caverna tem uma grande caverna. E é aqui que a gente vai começar a nossa aventura. Beleza, galera. Então, como eu disse pra vocês, agora eu vou me preparar aqui. Eu vou pegar um equipamento básico. Como se eu tivesse mais avançado no survival. Pra poder desbravar essas cavernas. Eu acho que seria importante a gente ter aí, então, um bom equipamento. Com alguns encantamentos, né. Maravilha, galera. Peguei alguns equipamentos aqui. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha, o capacete tem proteção 4 espinhos. Sim, eu gosto de espinhos. Respiração 3, porque a gente vai ficar muito debaixo d'água. A feridade com a água 1 e inquebrável 3. Peitoral padrão com proteção espinhos inquebrável. A calça também padrão. E a botinha aí, mais evoluída. Proteção 4, queda de pena. Eu acho que a gente vai precisar bastante espinhos. Passo profundo. Velocidade das almas eu acho que não vai precisar. Mas inquebrável 3, com certeza. Porque a gente vai andar muito. Além disso, um totem da imortalidade aqui na mão. Um balde de água, escudo, tosqueadeira, outro totem de backup. Uma flecha também, né. Uma pederneira, uma elytras, porque as cavernas são muito grandes. Talvez o ano seja mais rápido. Fogos de artifício. Assim, se a gente for usar a elytra. Então coloquei uma caixa de churro lotada. Uma picareta com fortuna. Um machadinho aqui. Poções de respiração aquática e visão noturna. Que eu acho que vai ajudar bastante. Um tridente, porque como a gente vai estar debaixo da água, talvez a gente precise. Arco, espada, picareta, toque de seda e uma pá. Além disso, desse lado aqui, bloco de osso. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Comida, cenoura dourada. No baú do Ender só tem um tanto de shurka box. E aqui, mais poções de respiração. Aquática e visão noturna. Que eu acho que vão ser bem úteis. E por último, as nossas tochas. Maravilha, já estou aqui no modo survival. E eu vou colocar no modo difícil. E a nossa missão é realmente explorar. Encontrar uma caverna. Encontrar os blocos novos também. Do Minecraft 1.17. Que a gente consiga encontrar no mundo afora. Então, vamos começar esse negócio já. Já vou beber aqui a poção de respiração aquática. Beleza? E também a divisão noturna. Que eu acho que vai ser da melhor forma. Oh, maravilha, cara. Isso aqui é muito bom. E bora. Isso aqui vai ajudar a gente a nadar muito mais rápido. Aqui já é uma caverna. Cara, isso realmente aqui vai ser muito bom. Aqui já é uma caverna. E tá, vamos pegar aqui então. Já vamos pegar o bloco novo. Maravilha, já conseguimos. Olha ali, já é uma parada nova. Vou pegar aqui também um pouco de bloco de cobre. Vem cá, vem cá. Mas cadê o outro? Ah, tá aqui, tá aqui. Eu acho que aqui embaixo tem uma caverna já. Mas vamos explorar aqui pra gente conhecer essa região, cara. Ó, desse lado de cá, galera. Nossa, que aquífero gigantesco, cara. Ele é muito gigantesco. E vamos... Vamos ir pra cá. E o bom é que com o trident a gente pode nadar muito mais rápido. E olha só aqui. Já tem até espelhotema. Pera aí. Vamos quebrar ele aqui. Aê, cara. Vamos pegar esses blocos novos aqui. Vamos ver. Olha, já vou pegar esse bloco. Parece que aqui... Ah, não. Ali tem água, cara. É porque eu tô com a porção, eu tô estranhando. E eu acho que aqui embaixo... Nossa, olha. Já tem bastante minério. Bastante cobre, né? Vamos pegar esse cobre aqui. Que eu acho que a gente pode necessitar dele depois. E o ruim, galera. Eu acho que eles deveriam utilizar, sim, o cobre pra fazer mais coisas. Sei lá. É... Armadura, alguma coisa assim. Eu achei meio preguiçoso, pra ser sincero. É... Mas eu entendo também que o objetivo deles não é todo minério ser usado... Nossa. Eu acho que eu fui no único lugar que não tinha, cara. Uma caverna embaixo. Mas, como eu tava dizendo, todo minério não ser só utilizado pra fazer armadura e ferramenta. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Cara, eu acho que aqui debaixo deve ter alguma coisa. Maravilha. Encontramos finalmente uma caverna. Beleza. Olha. E essa caverna já tem até esqueleto, já. Já vamos... Bom, a gente só tá enxergando assim, cara. Ela provavelmente tá toda escura, né? Lógico. Ah, não. Tem alguns glow liches aqui. Mas eu acho que quando a posição acabar, a gente também vai ter... A gente vai ver essas cavernas sem... Nossa, cara. Imagina quando tiver 1.17 mesmo, com os novos biomas. Vai tá muito lindo. E aqui a gente já... Aprenda uma aranha, cara. Eu acho que a Bojang tinha que aumentar a quantidade de mobs nessas cavernas. Aí, só foi eu falar? Pera aí. Ai, meu Deus. Eu não consigo te jogar aqui. Meu Deus. O drible. Ainda bem que eu tenho... Morre. Pronto. É. Se a gente não iluminar as cavernas, galera, a gente vai ter bastante trabalho. E, tipo assim, toda vez que a gente quebra pra cima... Ai. Hum, já tomei uma aqui. Toda vez que a gente quebra pra cima, a chance de ter uma água em cima é muito grande. Então a gente tem que ficar ligado. Ó, já encontramos aqui cogumelos. E agora, o próximo passo é a gente encontrar uma caverna maior, cara. Nossa, olha essa formação aqui. O jogo não tá rodando liso, tá? Isso, assim... Meu processador, a memória tá rodando bem aqui. É realmente um jogo que não tá rodando liso. Mas é uma versão beta, cara. Já spawnou um tanto de zumbi. Cara, vai dar pra fazer umas casas, tipo do Batman. Muito da hora aqui, cara. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Como a gente tá muito aqui em cima e eu não tô encontrando outra caverna pra eu poder ir, eu vou cavar um buraco aqui bem abaixo. Pra ver se eu... Olha, já consegui encontrar aqui um novo bloco. Pra ver se a gente consegue encontrar uma caverna maior e mais interessante pra gente explorar. Aê! Maravilha! Chegamos em uma outra caverna aqui debaixo. Olha aí, aqui, ó. Na camada menos três. Além de ter esse bloco lindo, que a gente vai roubar mais dele aqui. Acho que a gente já pode começar a procurar algum diamante, hein? Será que a gente vai conseguir bastante diamante, cara? Vamos fazer o teste já aqui nesse vídeo. Ó, galera. Aqui pra esse lado... Nossa! Pra esse lado a gente tem uma caverna muito maior lá pra baixo já. Que provavelmente a gente vai pra lá. Assim que eu acabar de ver se tem alguma coisa pra cá. Olha, também temos... Nossa Senhora! Olha só que espetáculo esse aqui, cara. Nossa, ô. Jogar a 1.17 vai ser um espetáculo, ó. E parece que tem mais coisa grandiosa pra cá. Só que eu acho que aquela caverna lá de baixo vai ser melhor. Talvez ela até junte aqui. Deixa eu ver se ela passa pra cá. Não. Não passa pra cá. Então, bora voltar lá e descer daquela... Olha! Olha, galera! Nosso primeiro diamante aqui no vídeo. Calma aí. Beleza. E bora pegar ele aqui, então. Ah! Dois bloquinhos só. Ó, que pena. Que pena. Nossa, mas eu acho que vai ficar mais fácil de encontrar minério, galera. Porque como as cavernas são muito grandes, cara. Elas têm que ser cobertas por minérios. Então, minerar no Minecraft 1.17 vai ser muito mais rentável do que é hoje. E isso é muito legal. Porque é como se a Mojang tivesse dando uma... Tipo assim, quase uma equiparidade pra quem não gosta de fazer farms. Mas também quer ter muitos recursos. Porque você minerar nessas cavernas... Eu acho que a pessoa vai ter tanto item, mas... Tanto item... Que se ela quiser ter muito item sem fazer farm, ela vai conseguir fazer isso, né? Porque hoje, pra você ter muito ferro e você sair minerando... Cara, você vai gastar muito tempo. Ó, acabou aqui a minha... Poção. Então, tá muito mais escuro. Bora dar uma olhada aqui como que tá a experiência de jogar no escuro, hein? Olha, a iluminação é bem suave. Bem suave quando tiver aquelas... Aquelas cavernas novas, grandes lá do Warden. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Mas é aquele negócio, né? É um labirinto, galera. É um labirinto gigantesco. E tem que tomar muito cuidado pra não se perder, ó. Eu já voltei pra onde eu tava antes. Mas não, não voltei não, ó. Porque pra lá, cara, tem uma caverna bem maior. Eu não sei se vocês estão vendo muita coisa. Então, eu vou usar uma técnica aqui. E olha só, cara. Antigamente, a gente colocava uma tocha. E já era o suficiente, pelo menos, pra poder iluminar a caverna. Olha agora a quantidade que uma tocha ilumina, cara. Quase nada. Olha, tô aqui na camada menos 24. E tô queimando um pouco a língua, tá? Não tá tão mais fácil de encontrar diamante, não. Encontramos aqui. Quase passei direto. Não, mas só um. Micharia, cara. O engraçado, galera, é que não tá spawnando muito mob aqui embaixo. Isso é um ponto que eu notei também. Eu não sei se é porque eu tô andando muito. Mas não tá... Eba, encontramos mais um. É. Parece que tem mais chance de encontrar diamante bem acessível, cara. Isso, isso, eu notei que aumentou. É. Mas, como eu tava dizendo, galera, não tá spawnando mob aqui embaixo. Não sei se é bug dessa versão que eu tô jogando agora, né? Que é uma versão que acabou de chegar as cavernas novas aqui pro Minecraft Bedrock. Mas, realmente, não tô tendo nenhuma dificuldade. Tá passando direto aqui, ó. Aí, mais dois diamantes. Ah, maravilha. Agora, nossa sorte tá aumentando. Cara, olha só isso aqui. Uma ravina dentro de uma caverna. E, pra ser sincero, galera, eu tô gostando de jogar mais... É... Muito mais sem a visão do que com ela, cara. É muito mais charmoso. Eu acho que pra vocês no vídeo não vai ficar tão bom aí, não. Mas, é muito mais gostoso jogar com... Tipo, escuro, cara. Porque é legal ir descobrindo as coisas. Quando você joga no claro, às vezes eu me confundo. Tipo, se eu já fui ou não naquele lugar, sabe? Nossa, olha só isso aqui. E outra coisa que eu notei, que ferro e redstone tá muito fácil de achar. Tá muito fácil aqui. Só aqui já tem redstone aqui, aqui, ferro aqui. Então, vai tá muito mais fácil de encontrar bastante minério, tá? Diamante tá mais fácil, mas não tá tão mais fácil assim, não. Eu tô achando equilibrado pra não ficar uma coisa muito fácil, né? Aqui, ó. Já chegamos na bedrock. E maravilha. Já encontramos mais diamante com uma outra caverna em cima. Olha só mais... Mais diamante. Nossa, agora eu encontrei a boa. Cara, eu tô achando muito diamante. Aqui na camada menos 50, eu tô achando muito diamante. Muito mesmo. Vocês não têm ideia da quantidade de diamante. Toda hora que eu vi pro lado, eu acho um. Cara, só que uma coisa que eu senti aqui agora é que as ravinas dentro das cavernas são muito mais sem graça do que as cavernas em si. Então, meio que assim, eu nem acho que tá compensando muito a gente ficar dentro das ravinas. Até porque a gente já conhece, né? Como elas funcionam. E, sinceramente, cara, eu acho que compensa muito mais a gente explorar as novas cavernas. Mas, como a gente pode ver aqui, ravinas... Meu Deus do céu. Eu acho que voar aqui dentro não vai ser uma coisa... Isso? Nossa! Mas, enfim. Como eu tava dizendo... As ravinas vão spawnar dentro das cavernas. Vai ser bem legal. Aí, voltei finalmente. Mas eu acho que vai ser muito mais legal visitar as cavernas do que as ravinas, cara. Além de elas serem mais difíceis de minerar... Elas não têm muita grande novidade, ó. Pra esse lado que eu já fui. Elas não têm muita novidade, assim, sabe? Agora, essas paredes... Eu sei que muita coisa vai mudar. Mas essas paredes... Nossa! Olha o tamanho... Olha o tamanho dessa caverna, cara! Nossa! Olha que doido aquela geração ali embaixo. Pena que eu não posso usar zoom aqui. Nessa versão não é compatível. Nossa! Imagina gerando os blocos... Os blocos da 1.17. Como que isso aqui vai ficar? Talvez essa já seja uma caverna do Warden, né? Nossa! Mas ela é muito grande. Agora que... Ó! Lá em cima tá spawnando mob. Aqui na camada negativa... Não tá spawnando nenhum mob. E isso é muito bom pra gente explorar, né? É bom pro jogo. Mas eu preferiria ter muitos mobs aqui, né? E olha... Nesses grandes salões... Eu não tô vendo tanto diamante, não, galera. Se vocês forem vendo aí... Comenta aí no vídeo... Se vocês viram muitos que eu deixei pra trás. Cara, olha o tamanho disso aqui. É muito grande. Dá pra fazer um palácio. Isso aqui me lembra Matrix, cara. Aquele salão que eles tão... Comemorando. Nossa, eu tô ficando velho. Cara! Voar aqui dentro vai ser muito doido. Nossa, foi muito doido, cara. As cenas são muito... Olha só isso aqui. Não. Isso é incrível. Ver isso no Minecraft me deixa muito feliz. Ainda mais depois de tantos anos. Essa ponte de... Olha só isso aqui, cara. Que coisa mais fantástica, velho. Que coisa mais fantástica, ô. Imagina quando tiver pronto. Isso aqui não tá pronto, galera. Falta muita coisa. Falta muita coisa. Mas é muito fantástico. Ai, meu Deus. Aê! Aqui spawnam o mob. Finalmente. Tá vendo lá? Na camada 10 e tal. É isso mesmo. Nas camadas negativas não tá spawnando nenhum mob. E, cara, olha só o que eu encontrei. Só o que eu encontrei. Que fofinho. Não acredito que eu encontrei a salamandra. Ai, meu Deus do céu. Sai fora. Ó. Pronto. Não era o que eu queria, não. Mas pronto. Resolviu. E, galera, com essa vista maravilhosa, eu me despeço de vocês. Infelizmente, eu não consegui encontrar uma mina abandonada. Mas o fato é, tá incrível a experiência de minerar aqui no Minecraft. Minecraft 1.17. Eu sei que a Bojang ainda vai mudar muita coisa. Vai adicionar muitos blocos. Vai, talvez, mudar a própria geração do mundo. Mas uma coisa que eu deixo claro pra vocês é o seguinte, cara. Além de encontrar muito mais minérios. E, assim, ser muito mais gostoso. Porque tem uma variedade muito grande. Então, acaba que a própria caverna vai te motivando mais a encontrar mais e mais e mais e mais coisas. E, quando você viu, já passou um tempão, cara. Você tá lá numa caverna extremamente gigantesca. Então, não é aquelas sensações antigas do Minecraft que, tipo... Ah, você explorava uma caverna e conseguia zerar ela. Tipo, pegar todos os minérios dela e tal. Eu acho que, cara, essa versão aqui, pra você pegar todos os minérios de uma caverna, vai ser uma loucura. Você vai gastar muitas horas se você fizer isso sozinho. Porque uma caverna dá em outra, que dá em outra, que dá em outra. Quando você vê se ela tá na camada negativa. Spawna muitos mobs na parte de cima. Assim, eu acho que deveria até spawnar mais ainda. Seria mais desafiador. Mas eu entendo pra quem joga no celular que pode não ser tão fácil assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa exploração. nas cavernas do Minecraft Bedrock. Lembrando que, pra você ter um dinheiro até mil, é só que o vídeo do Dio tem um esqueleto vindo me atacar ali, cara. Ah, tem vários. Que isso, velho? Não, isso aqui é muito bizarro. Tá vendo? É por causa disso que você tem que se inscrever aqui no canal. Porque só no canal do Dio acontecem umas coisas bizarras, velho. Os esqueletos igual FBI descendo pra eu me atacar aqui, como se eu não fosse vê-los. Ah, e uma coisa importante, né? Antes de acabar o vídeo. Eu consegui 29 minérios de diamante em mais ou menos o quê? 20 minutos minerando aqui. Então, cara, você vai conseguir muitos minérios. E olha que eu nem procurei mesmo, né? Eu acho que se fosse vocês, vocês conseguiriam muito mais. Então, lembrando. Pra você ter um dinheiro até mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas da manhã. Eu sei que quem já é inscrito já deixou o like. Então, se você não deixou o like, se inscreve também. E vem fazer parte dessa comunidade que a gente tá criando, cara. Essa comunidade maravilhosa. Eu tô abismado com a beleza dessas cavernas. Um grande abraço. Se cuida. Te vejo amanhã às 9 horas. E tchau! Eu quero tu. Eu quero tu. E tchau! Tchau, tchau.